Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Todos os links dos meus canais estão abaixo se você quiser se inscrever. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. E então hoje, o dia 26 de julho de 2022, eu vou trazer aqui algumas informações importantíssimas. Hoje o foco será a SEC, claro que continua, feita pelo homem sem margem de dúvida. E há vídeos aí que provam que já há tecnologia, já há muitos anos, que podem provocar inundações, podem provocar secas, terremotos, etc. Infelizmente o homem está querendo ser como Deus e se eles usassem essa tecnologia para o lado bom, muitas coisas não aconteceriam. Mas infelizmente eles, e muitas das tecnologias que foram inventadas, foram com o propósito do bem. Só que o homem começou a ver que nestas tais invenções, eles podiam provocar aquilo que eles quisessem para ter o povo na palma da sua mão. E é exatamente o que está acontecendo. Tenho aqui pelo menos dois vídeos, um que vocês vão ouvir, o estado do rio Tejo, que é um rio aqui em Portugal. Um rio que tem servido para regar muitas agriculturas, mas que está muito baixo e está realmente em perigo. E isto vai trazer, claro, uma grande fome. E já há anos, há anos, tentando alertar as pessoas sobre isso, mas infelizmente são bem poucas as pessoas que fazem caso. O segundo vídeo vai ser sobre uma feira. Umas pessoas vão explicar que a alface já está a 4 euros o quilo, a alface e outros vegetais. Então, vai ver falar acerca de mortes súbitas, que está acontecendo no mundo inteiro. Ah, ninguém sabe porquê é. Ninguém. Eles não sabem porquê é que está acontecendo. Portanto, está acontecendo estas mortes súbitas no mundo inteiro. Ou então, pessoas tendo ataques de falta de respiração. E outras coisas mais que eu vou trazer aqui. Deve começar, então, pela Ai e Fogos, na Grécia, em Portugal, na Califórnia, que está acontecendo um atrás do outro. Tudo isso está contribuindo a todo o vapor para que venha a fome. E para que haja mais pessoas doentes, visto que o fumo que é liberado no ar está trazendo grandes problemas, grandes e graves problemas à saúde pública. Porque nós sabemos que estes fimos são tóxicos, porque o fogo já é tóxico. E o fogo já foi provocado através de armas que eles usam. E então, mas quer dizer, irmãos, estamos vivendo um tempo de guerra. Mas uma guerra que é invisível nos nossos olhos. Eles sempre metem as culpas em outra coisa. No entanto, são eles que estão por detrás das cortinas, fazendo-o ser melhor. Para que venha sobre nós o pior. Vamos então ver aqui. Vou começar pela... Não levam tanta coisa, levam menos, mas veem. Isto aqui é feira. Essa senhora está dizendo que as pessoas vão à feira. Não levam tanta coisa, mas levam. Até porque, ao impacto da guerra e da inflação, juntam-se agora os efeitos de um calor extremo inesperado. Principalmente alface, o broco, o produto é de estufa. Normalmente não é aí. Não aguentaram aquela subida radical de temperatura e subiram. Nunca me lembro de ter vendido alface a 4 euros o quilo. 4 euros o quilo. Alface a 4 euros o quilo. Isto, este ano, agora, com os problemas da seca que está acontecendo no mundo inteiro, com este calor intenso que está acontecendo, com o fogo devorando tudo que aparece pela frente, vocês podem imaginar o que é que vai vir para o ano. Vamos então ver aqui, ouvir um pouco, um trecho de um vídeo acerca do Tejo, que é um dos rios que alimenta grande parte da agricultura de Portugal. Aqui, a água do Tejo só chega à estação de bombagem através da vala, aberta no leito do rio. Sem ter sido afundada a vala, a água não chegava à estação de bombagem. As bombas ficavam em terra. O pior é que a vala já foi afundada em pleno inverno e assim se manteve até agora. O nível da água que estava tão baixo foi necessário, já para as regas de inverno, muito mais para as regas do verão. Agricultores têm que pensar, antes de projetarem a agricultura, têm que pensar se têm água para ela. Este é um sinal claro da pouca água que tem andado pelo Tejo ao longo do último ano. Tão pouca que o rio deixou de abastecer os lençóis freáticos que regam a lesíria. Os próprios furos da lesíria do Tejo, que regam culturas como cereais de outono, inverno, primavera, verão com milho e outras hortícolas, têm cada vez menos água e cada vez se fazem furos mais fundos porque têm que efetivamente ir buscar água muito funda porque o lençóis freáticos está muito baixo. Vocês estão compreendendo? Portanto, está havendo uma grande seca e se você reparar é exatamente nas partes mais de agricultura. Isto é tudo feito propositadamente, sem margem de dúvida. Outra notícia também que está em destaque, nos Estados Unidos têm acontecido vários tiroteiros, não é só nos Estados Unidos, agora no Canadá e também eu quero vos dizer que um dos propósitos destes tiroteiros é para, claro, cefar o máximo de pessoas possível, mas também para tirarem o direito das armas porque, especialmente nos Estados Unidos da América, nós podemos usar porte de armas, temos que ter um cadastro limpo, claro, mas podemos ter armas, especialmente se você é uma pessoa que vive numa área muito, como é que é dizer, isolada, se você, you know, há várias razões pelas quais eles deixam as pessoas usarem armas, mas, a primeira coisa, a pessoa tem que ter o cadastro limpo, se tiver alguma coisa, não pode ter armas. No entanto, nos Estados Unidos têm acontecido vários tiroteiros, que eu tenho falado aqui nos meus canais, tiroteiros estes que são para alertarem e alarmarem o povo e para que eles tirem o direito das armas dos cidadãos. O problema maior é que tira-se as armas dos cidadãos do bem e os cidadãos do mal, que são estes bandidos, assassinos, ladrões, estão à sulta com armas e talvez eles mesmo forneçam as armas a eles, porque eles querem haver pessoas mortas. Veja o que é que aconteceu aqui no Canadá. Eu penso que eu pus aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não pus aqui, mas that's ok. No Canadá, eles estão... Houve um tiroteiro que meteu várias pessoas e feriu algumas. Adivinham quem foi o alvo? Depois vou por abaixo o link. Eu sei que eu tenho isso aqui, mas eu não consegui agora ver aqui. Diz que... Está aqui, olha. Vamos ver aqui. Os irmãos que me perdoem, devia até ver. O tiroteiro no Canadá faz vários mortos e feridos. Vítimas eram pessoas sem abrigo. Sem abrigo. Claro que estas pessoas são um alvo fácil, porque depois não há ninguém que vai reivindicar a vida daquela pessoa, visto que os sem teto, não quer dizer que eles não tenham família, mas eles não entram em contato com a família. E claro que depois acontecem essas desgraças. E essas pessoas são um alvo favorito da elite mundial diabólica, que provavelmente foram eles que meteram as armas nas mãos de alguma pessoa para fazer essa devastação. E então eles morreram. Diz que o tiroteiro na província de Colâmbia Britânica, no Canadá, resultou em vários mortos e feridos. Todas as vítimas eram pessoas sem abrigo. Agora vamos à parte mais interessante. Deixa-me ler aqui uma coisa. Deixa-me dizer como é que é ver isso. O grande reset é movimento. Milhares de pessoas estão morrendo inesperadamente todas as semanas. Assim, ó. Puf! Não sei se você conhece alguém. Eu já conheço algumas pessoas que morreram de um momento para o outro. E desta semana, em final, os sentimentos são uma pessoa. Que a irmã dele morreu com 34 anos. Dizem de todos que não sabem exatamente qual foi a causa. Mas, claro, que todas essas pessoas, claro, dizem então aqui assim. Deixa-me ler aqui só uma. Dizem assim. Excluindo estes dados, a taxa de mortalidade em excesso em 2022 para a Inglaterra e o país de Gales é de 16,6, combinada a 18,2 apenas no país de Gales. Uma criança de 14 anos também morreu repentinamente na escola. No mesmo dia, outra pessoa chamada Chris Hoxton, rei, desmaiou enquanto trabalhava numa concessionária de Toyota. Durante 90 minutos, os paramétricos tentaram reanimá-la, mas não conseguiram impedir a sua morte subida. Cerca de uma semana depois, um ex-jogador de futebol profissional chamado Gary Pearson, que tinha acabado de assumir o novo emprego como gerente do time de futebol, desmaiou na sua casa. Duas semanas antes, Pearson havia recebido uma cirurgia cardíaca. Portanto, ele já tinha sofrido destas tal ataques cardíacos que estão acontecendo, que é uma coisa fora de normal. E, então, muitas pessoas estão morrendo, outras tendo ataques cardíacos. Aqui, em Portugal, um idoso entrou em paragem cardiorrespiratória na praia dos pescadores, aqui, portanto, em Portugal. Isto é nos Açores e ele está, ele morreu, não morreu, ele diz assim, O alerta foi recebido pelas 11 horas da manhã pelos bombeiros voluntários de Albufeira a informar que um homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória no areal da praia dos pescadores. Pela graça do Altíssimo, ele foi reanimado e, portanto, isto está bom. No entanto, uma moça no Brasil, com 34 anos, foi encontrada morta no seu apartamento e, também, a sua menina, de 8 meses, também foi encontrada morta. Porque a menina, claro, a mãe morreu, também morta súbita e a filha de 8 meses, a menina, estava no berço e, claro, como a mãe estava morta, não podia alimentar a criança e a criança também acabou por morrer. E, depois, a polícia veio descobrir que a mulher, a mãe, estava grávida de um mês. Tudo indica que seja, também, uma morte dessas repentina e, os vizinhos começaram, portanto, a desconfiar que alguma coisa estava mal no apartamento porque estava dando mau cheiro. E, então, telefonaram para ele, portanto, foram ver, diz assim, no local, também foi encontrada a filha de Sandra, a criança de 8 meses, estava dentro do berço, ao lado da cama e estava desnutrida. Portanto, isto foi mais um caso, infelizmente, que aconteceu de pessoas que estão morrendo, uma atrás das outras. Algumas delas, eles dizem que não têm explicação, mas, para bom, entendo duro. Meia palavra basta e nós sabemos que a maioria das pessoas que estão morrendo de morte súbita é nada mais, nada menos, por causa... Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Mas, vamos nos preparar, grande fome vai vir, eu já estou avisando disso há anos, para as pessoas prepararem-se. Se você não se preparar, olha, mais tarde você, eu vai comprar as coisas muito caras, eu, então, nem vai poder comprar. E, se você quer arrumar o seu dinheiro, saiba que, um dia, você não pode. Você vai chegar ao supermercado e não vai poder comprar, porque não vai haver. E, claro, que as pessoas não podem comer dinheiro. Se você tem muito amor ao dinheiro e não quer gastá-lo em alimentos, mais tarde você não vai poder comer dinheiro. Ah, irmão Luís, eu compro as coisas e depois elas lhes estragam-se. Eu já disse que era bom se eu entrasse em parceria com estes, comida de emergência. E, assim, eu podia ter um desconto, vocês também podiam ter um desconto, e eu podia mandar, não sei se isso é possível, mas vem ver como é que vai ser. Cumpra baldes de comida de emergência, se você pode. Aquele balde, se continuar selado, e, claro, é lugar escuro, você pode guardar aquela comida por 25 a 30 anos. Claro que você vai precisar de água. Veja ao redor da sua casa onde é que há água doce. A água vai chegar a um preço fora de série. Nós todos sabemos que a água é o líquido mais precioso do mundo. E já falei nisso e vou terminar a falar, e é com isso que vou terminar este vídeo. Um moço, há uns 4 anos ou 5 anos atrás, eu já falei isso, se você assinou-te no meu canal, você vai se lembrar de ter falado nisso. Este moço disse, este moço é muito chegado a Deus, e ele também faz muitos estudos bíblicos, e, infelizmente, como eu perdi o meu primeiro canal, e ele estava lá, não me lembro o nome dele, já estive a ver se encontrava o nome, perdi o canal, não posso agora ir buscar o canal. Mas ele disse que o senhor mostrou a ele que a gasolina ia chegar a 11 dólares o galão. 11 dólares. Ora, naquela altura, a gasolina estava a 1 dólar e tal, o galão, muitas pessoas esqueceram deste jovem. Agora, a gasolina, nos Estados Unidos da América, já está a 5 dólares e tal o galão. Para chegar a 11 dólares, pode ser numa semana ou duas, porque nós sabemos que eles, de repente, apunham as coisas, é uma coisa fora do normal. No entanto, e é com isso que eu ia deixar o vídeo, no entanto, a Débora Tavares diz que há documentos que provam que a água vai ser ainda mais cara do que a gasolina. A água. Será que você está se preparando? Os avisos estão aí, os alertas estão dados. Que o Artíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos Céus e da Terra.